Bom dia pessoal, aqui dos olhos. Acabamos de separar uma filhotada aqui, que estavam com os pais, colocamos nas voadeiras. E tá aí um pouquinho dos filhotes de 2021. Personatas, protocolos. A turminha soa aí, ó. Daqueles dias estaremos mandando exames pra fazer deles, pra ver, né, a sexagem de cada um. Mas tá aí a turminha. Aqui em cima tem mais um pouco de filhotes, ó. Aqui tem um pouquinho de 2021 e 2020. E a criação a todo vapor. Tá aí um pouquinho pra vocês aí, da nossa criação dos agafornes. Até mais pessoal. Não deixe de se inscrever em nosso canal e deixe seu like.